Um novo passo para o futuro Olá, sou João Tomé Quero convidar você a experimentar uma Onda Oeste ainda melhor Investimos em equipamentos de última geração e novas tecnologias Prepare-se, dia 22 de novembro, a Onda Oeste estará de cara nova Nossos programas de sucesso terão novos quadros E o nosso jornalismo terá duas edições E você poderá assistir na TV da sua casa Valeu a pena esperar Evoluímos para que juntos sejamos melhores